A TV Hotéis está aqui com o Nérlio Carlos, ela é vice-presidente da BH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Ele é um hoteleiro, tem uma unidade em Vitória e atualmente essa unidade é administrada pela rede InterCity de Hotéis. Nérlio, como é que está a administração da InterCity dessa unidade que você é investidor? Bem, Edgar, a chegada da InterCity no Expedição foi muito bem recebida. Eu acho que a hotelaria brasileira tem tido um avanço muito grande em termos de demanda e, para e passo a isso, as operadoras hoteleiras têm buscado atender esse nicho de forma bem diferenciada. Acredito que o semi-amadorismo da parte das famílias vai cedendo paulatinamente a chegada das operadoras, porque tecnificam, organizam, trabalham com processos, existem ganhos obtidos com muita clareza para todos os investidores. Portanto, eu acho que não só a InterCity, as operadoras, de um modo geral, elas trazem um conteúdo muito inovador para toda a hotelaria brasileira. Hoje, segundo dados da própria BH, cerca de 90% dos hotéis do Brasil hoje são independentes. Você acredita que, num prazo bem curto, isso aí vai começar a se inverter? Como é que você via a chegada das redes para administrar empreendimentos que consideram familiar? Exato. É nesse viés aí. A gente tem, fazendo um curso no tempo, a gente imagina aí a hotelaria romântica dos anos 60, onde eram só as famílias, vamos aos anos 80 com a chegada dos aparte hotéis, dos flats, uma demanda americana que foi exportada para o Brasil e agora estamos aí vivendo a geração dos condotéis, dos hotéis organizados e operados pelas bandeiras. Eu acredito que a expansão da hotelaria brasileira, em especial no mercado secundário, que é o mercado de interior, ela vem muito atrelada à chegada das grandes redes. Repito, as redes trazem no bojo, trazem no seu escopo funcional grandes vantagens, vantagem de compra, vantagens aquisitivas, vantagens operacionais, sistemas, processos, e os ganhos são muito evidentes. Daí, a razão de hoje nós temos aí uma complexidade na hotelaria, que com o tempo vai mudar. Eu acredito que a rede independente, aos poucos, ela vai cedendo espaço à rede de operação em razão dos flagrantes ganhos que elas podem obter. E falar em rede, você também está com uma parceria com a rede Intercity, para construir algumas unidades que não sejam lá em Vitória, onde você está atualmente, fica. Qual seria essa parceria? Onde você vai construir o Hotels que é Intercity? Na verdade, Edgar, a gente está prospectando alguns mercados secundários, ou seja, interior. Interior de São Paulo, especialmente, a gente tem buscado... A cidade você não pode falar. Isso ainda está um pouco em off, porque os estudos estão andando. A gente identifica um ponto, é muito importante deixar isso ressaltado, que a hotelaria é a única coisa que você implanta depois de identificado, com certeza, a demanda. Então, a gente está, primeiro, buscando identificar a demanda no plano econômico, para depois, então, definir a feitura do negócio ou não. Isso é uma coisa de muita responsabilidade. Eu acho que a hotelaria, hoje, é um negócio que envolve um investimento muito grande. A gente quer ter muita segurança para quem vai investir com a gente. Então, eu acho que é fundamental a gente se cercar de todas as premissas, em especial, na área econômica, para a gente não ter surpresa. Num tal local, você pode ter certeza, a hora e tempo oportuno, eu quero te dar essa de primeira mão. E falar em primeira mão, você tem uma parceria aí com a Galvan Engenharia, que você vai construir um hotel, onde? Essa daí já está consolidada. Eu não funcionei como desenvolvedor. Nesse caso, eu sou um parceiro, eu sou apenas um investidor parceiro. É, evidentemente, um parceiro de primeira hora. Mas a Galvan, ela desenvolveu um projeto em Miami, mais especificamente na região de Brickell. Qual que é a bandeira, no caso? É, vai ser a primeira bandeira Ibis em Miami. É um mercado que não se pode desprezar, porque são 15 milhões de turistas há ano. Mercado em ascensão. E a rede francesa Acor, que é uma rede, né, já está bem consolidada no mercado latino, resolve colocar o braço em Miami. E a gente, através da Galvan, que é uma desenvolvedora e construtora hoteleira de renome, né, e parceira da Acor, resolveu aceitar esse desafio. E nós, acreditando no processo, também subscrevemos participação nesse projeto. Então, em breve, então, vai ter uma bandeira Ibis dentro dos Estados Unidos, via você, através da Galvan. Exatamente. A gente tem muito orgulho de falar, pelas mãos de capixabas, né, a bandeira francesa estará instalada em solo americano. Mas é muito orgulho da nossa parte. De um capixaba, está operacionalizando isso, que é a Galvan. Em relação, Nelly, em relação à hotelaria hoje, como é que você vê o atual momento da hotelaria? É, a hotelaria brasileira hoje vive um momento de introspecção, né. Veja, existem as demandas que têm crescido em mercados muito específicos. A gente ainda tem o estímulo de lazer, que é o turismo, né, ainda em 67% pelo lazer. E esse estímulo, até um paradoxo, porque 65% desses decididos optam por ficar em casa de parentes e amigos. Então, eu vejo ainda uma cultura, né, um pouco instalada, que precisa ser quebrada ao longo do tempo. E aí não me pergunte como, que eu não sei, porque cultura é uma coisa que, às vezes, você rompe com o tempo. Eu me lembro que, um tempo atrás, todos nós éramos apaixonados por carros de duas portas. Hoje, ninguém tem carro mais de duas portas. Então, assim... E, antigamente, ninguém gostava da cor branca. Exatamente. Hoje, o que mais tem é a cor branca. Eu mesmo, meu carro é branco. Então, assim, eu acredito muito que tem muito... É uma estrada muito longa ainda para a hotelaria brasileira. Acredito muito que esse mercado é um mercado que pode andar muito, evidentemente, ao lado de projeções, estudos e viabilizações de cunho técnico para não se fazer implantação inadequada, gerando prejuízo, porque você sabe muito bem, Edgar, que uma unidade depois de implantada é muito ruim você ver aquela unidade não gerando o que ela se propôs a gerar e, o que é pior, gerando prejuízo. E falando em hotelaria, seu nome está sendo um dos nomes mais fortes para substituir o Henrique Ferro na presidência da BH Nacional. Como é que você analisa isso? Olha, eu vejo isso com humildade. Na verdade, os colegas têm estimulado isso, os amigos, né? Desde o começo desse novo projeto, que é o projeto que o Fermi pilotou, da renovação da BH Nacional, da interiorização da BH Nacional. Se eu assim posso falar, porque, na verdade, a BH estava restrita a meia dúzia de estados. E o Brasil é um Brasil muito grande, né? O presidente Fermi fez um trabalho gigantesco, levando para o Brasil inteiro a força, assim, a força e a pujança dessa entidade, da força dessa entidade. Então, assim, a gente vê com certa humildade. Eu tenho, está colocado, realmente fizeram essa colocação. Eu recolho com muita humildade e vamos deixar o curso do tempo dizer o que é melhor. Mas a gente está à disposição da BH. Ok, falou para a TV Hotéis, Nerlo Caos, vice-presidente da Associação Brasileira de Industria de Hotéis. Obrigado, Nerlo, pela entrevista. Muito obrigado a você, Edgar. Até uma próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.